O Loop Beach Club é um espaço de use para vir com os amigos, para vir com a família, um ambiente animado. Estamos localizados na região de Guadalupe, em Sirinhaém. Abrimos dia 26 de dezembro de 2020. Estamos implantados num terreno beira-mar, 130 metros para a beira-mar, 9 mil metros quadrados de terreno, capacidade até 600 pessoas, atualmente trabalhando numa capacidade reduzida. Temos área de piscina com gazebos, com espreguiçadeira, estrutura para a pessoa aproveitar o dia todo. Aqui todo mundo pode escutar uma boa música, temos DJ diariamente, um ambiente animado para todo mundo se divertir. Temos uma gastronomia diferenciada, muitos drinks para experimentar, para aproveitar o dia. Venham nos visitar, conhecer as belezas naturais aqui da região de Guadalupe. Venham para o Loop Beach Club.